O Facebook e o Instagram apresentam instabilidade nesta terça-feira. Fui pegar ali o celular para poder entrar aqui no Facebook e apareceu a mensagem desconectando. E até preocupado achando que tinha dado algum erro ali no sistema, como eu não lembrava ali a senha direito, né? Já fiquei com medo de poder perder a conta. Então, corri no Instagram e percebi que no Instagram também não entrava, né? Ficava carregando ali, porém, não abria todos os perfis. Então, fui pesquisar aqui para ver o que aconteceu e vou ler aqui a matéria para você, né? Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta terça-feira, publicado aqui pelo G1. No Brasil, mais de 19 mil usuários relataram problemas no Instagram, enquanto no Facebook reclamações passam de 27 mil, né? Algumas pessoas ainda estão no trabalho, mas outras que já estão chegando em casa, quando vão tentar entrar no aplicativo, já não estão conseguindo mais, né? Quem não sabe dessa notícia, que é uma instabilidade e está acontecendo com todo mundo, está preocupado até achando que perdeu a conta, achando que foi hackeado, mas fique tranquilo que não é nada disso, né? Vamos ver aqui o que diz a matéria. O Instagram e Facebook estão fora do ar nesta terça-feira, dia 5. O site, né? Aqui um site que faz algumas pesquisas, registra isso, né? Do Detector, registrou mais de 19 mil reclamações sobre o Instagram. O pico ocorreu por volta de 12 e meia, né? Outros países também relataram problemas. Então, não é só no Brasil. Outros países também, igual os Estados Unidos, por exemplo, né? O Facebook lá também está apresentando falhas, né? Já no Reino Unido, são mais de 150 mil reclamações no Instagram e mais de 25 mil no Facebook. O G1 procurou o Meta, que é dona do Facebook, Instagram e aguarda por um posicionamento, né? Provavelmente, aí, alguma manutenção ou algum erro aí em algum servidor, né? Deixa aí o seu comentário, se você também ficou preocupado, logo trago mais novidades sobre o Instagram e o Facebook. E aí Obrigado.